Música Alecone De cor será linda De cor será linda Forte, forte Portem-nos de nuca, o que é que se fita A prisão é feira Caressão nos olhos Ençambam nos mães A l'ordar Je não s'arrête de ver, je não s'arrête de ver Je suis livre, ivre et vent Je não s'arrête de ver, je não s'arrête d'instant Je suis livre, ivre et vent Je décide par tout l'hiver Quand je m'envoie Avec le domaine, tout est venu Toute révolution Portem-nos, portem-nos, portem-nos Portem-nos à nuca, une question Je danse avec le vent Je danse avec le vent Je suis livre, ivre et vent Je danse avec le vent Je danse avec le vent Je vous jure de l'instant Je suis livre, ivre et vent Você vai ser horrível como você Oh, 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 oh Je me envejei, je me envejei Eu sou livre, livre, livre Oh, 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 oh Je me envejei, je me envejei 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 Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Tô me lembro